Do Vinícius Moraes Versando versos de saudade imensa Não é maior o coração que a alma Nem melhor a presença que a saudade Só te amar é divino e sentir calma E é uma calma tão feita de humildade Que tão mais te soubesse pertencida Menos seria eterno em tua vida